Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVDs. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Ela quer curtir a vida junto com as amigas, quer ir pro balite, ornete ou captiva E quer ter um lazer de frente pro mar, quer ter muita grana só pra poder ostentar Essa mina é louca mas ninguém segura ela, ela tem o jeito de princesa ou cinderela Ela quer curtir, mas não quer mais nem saber, se diverte de verdade porque a noite é só lazer Segura essa mina porque ela tá no estilo, no estilo de princesa junto com os amigos Ela tá bancando todo mundo aqui da praça, logo tem tequila, breque, lebo e chão, dona taça Ela quer curtir a vida junto com as amigas, quer ir pro balite, ornete ou captiva E quer ter um lazer de frente pro mar, quer ter muita grana só pra poder ostentar Ela quer curtir a vida junto com as amigas, quer ir pro balite, ornete ou captiva Ela quer curtir, mas não quer mais nem saber, se diverte de verdade porque a noite é só lazer Bola aqui com ela porque a noite sempre exala, é perfume monstro que as mina tudo para Todo mundo olha pra ela e fica no recalque, da onde que veio essa menina de verdade Chega aqui com ela no baile funk, ela explodindo, o baile lotado e ela só sorrindo Jogando o dedo pro alto e ela chamando atenção, essa mina é louca na pura ostentação Ela quer curtir a vida junto com as amigas, quer ir pro balite, ornete ou captiva E quer ter um lazer de frente pro mar, quer ter muita grana só pra poder ostentar Ela quer curtir a vida junto com as amigas, quer ir pro balite, ornete ou captiva Ela quer curtir, mas não quer mais nem saber, se diverte de verdade porque a noite é só lazer DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Ela quer curtir a vida junto com as amigas, quer ir pro balite, ornete ou captiva Ela quer curtir...